Fala galera do canal, Pabllo aqui novamente Tô aqui agora galera pra trazer os palpites Dessa quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2018 Pra vocês aí que antes de começar aqui com os palpites Vocês deixam o like aí que é muito importante Se inscreve no canal se não é inscrito E ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo Vocês receberem, beleza? Batemos aí a dupla Dessa segunda-feira ali, acertamos o jogo do Beziquitas A vitória do Beziquitas e o jogo do West Ham Ambas que já deu ali no primeiro tempo, né? Então, muito legal Continuando aí 100%, desde quinta-feira Acertamos todos os bilhetes aí Indicados no canal, beleza? Muito legal Vamos aí pra essa quarta-feira Que eu separei 11 jogos E vamos começar aqui pela Copa Libertadores Da América, Chapecoense Contra o Clube Nacional, jogo abaixo de 2,5 Campeonato Inglês, Premier League Chelsea contra o Bournemouth Contra o Chelsea, jogando dentro de casa Everton contra o Leicester Jogo de ambas marcas, Manchester City Contra o West Bromwich, entrada do Manchester City Ou jogo acima de 2,5 Tottenham contra o Manchester United Jogo de ambas marcas Pela Campeonato das Nações Africanas Sudão contra o Nigéria, jogo abaixo de 2,5 Copa da Bélgica, Santillage contra o Clube Bruges Jogo acima de 1,5 Ou ambas marcas Campeonato Cearense Fortaleza contra o Tiradentes Vitória do Fortaleza, jogando dentro de casa Pela Copa da Holanda aqui Fênor de contra o PSV Jogo de ambas marcas Primeira Liga aqui de Portugal Sporting contra o Guimarães Vitória do Sporting, jogando dentro de casa Ou jogo acima de 2,5 Pela Copa da Turquia aqui Fênor de Bélgica Gerasio Spor contra o Fênor de Bélgica Jogo de ambas marcas Lembrando galera que eu sempre analiso todos os jogos Antes de trazer aqui pra vocês, beleza? Vou deixar aqui uma dupla aqui pra vocês Que vai ser o jogo do ambas aqui Do Everton contra o Leicester E o jogo do Fênor de contra o PSV Ambas marcas, essa dupla aí de ambas marcas Vou estar deixando aí na descrição com mais detalhes Vou deixar também aqui uma múltipla aqui pra vocês, beleza? Que vai ser o ambas aqui no jogo do Fênor de Bélgica Jogo acima de 2,5 do Sporting A vitória do City O ambas aqui do Tottenham Essa vai ser a múltipla aí Esses 4 jogos Vou estar deixando a dupla E a múltipla aí na descrição do vídeo Com mais detalhes Peço a vocês também que me sigam no meu Instagram Lá eu vou estar interagindo com vocês É Pablo Oliveira, 2750 Tá deixando aí nos comentários, beleza? Deixa aquele like maroto aí pra fortalecer E se inscreve no canal aí Me ajuda a bater 400 inscritos, beleza? É isso aí Vamos aos grãs Valeu Fui 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 Fui